Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. É, nós vamos viajar aqui na nossa imaginação, né? Então eu peguei algumas coisas do Banco Inter que tem para viagens. Lembrando que no Super App do Banco Inter a gente pode comprar passagem aéreas. Nós vamos dar uma olhadinha lá. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem diria que um banco digital, como o Banco Inter, um dos maiores bancos digitais do Brasil, hoje com mais de 16 milhões de clientes, teria um marketplace completo, onde você pode comprar até mesmo passagens aéreas. Gente, quem diria que um banco teria a opção de comprar no aplicativo do banco passagens aéreas e ainda ganhar cashback comprando passagens? É brincadeira, não é brincadeira não, é sério mesmo. Este aqui eu ganhei do Banco Inter, mas lá no Inter Shop, Inter Store tem também. Já pensou você comprar no aplicativo do Inter, é esse encosto para você poder viajar tranquilo, encostar a cabeça assim, ó, e flutua, né? Porque o avião, na verdade, voa, né? Então, o avião voa, né? Então, você estaria aí com essa almofadinha. Olha isso daqui. Olha essa mala de viagem do Inter. Então, o meu kit está quase que completo, né? Uma tag para não perder a mala. Aqui, ó, uma tag lindíssima. O meu encosto para poder viajar. Não posso deixar de levar o meu bloquinho de notas, que eu vou estar viajando. Eu quero conhecer todas as cidades, todos os lugares. Eu vou lá com a canetinha do Inter, pá, pá, pá. Marco, vai também na malinha de viagem. E eu não posso deixar de levar o meu squeeze, minha garrafinha de água, para poder, na hora, não faltar água para mim. Então, tudo aqui, vou preparar, então, a minha malinha. Abrir a minha mala, o Joquinha não vai. E nós vamos, então, postar aqui na malinha, né? Eu vou encaixar aqui, opa. E vou, então, pôr tudo que eu tenho que levar do Inter na minha malinha, né? Pronto, tudo arrumadinho, organizadinho, pronto. E essa mala aqui é lindíssima, né? Porque tem até segredo, né? Ela tem aqui um código, os cachorros estão desesperados, que eles querem que eu tire o porquinho de lá. Olha que mala bonita, né? Tem até o segredo aqui para a mala, para você poder levar. E tem até rodinha, né? Então, vocês viram aqui, e aí você vai empurrar a malinha assim, ó. Olha que luxo, ó. Que chique, pá, pá, pá. Pois é, Banco Inter. Vamos conhecer agora o aplicativo do Inter, onde você pode comprar tudo isso e também poder viajar com o Inter. Vamos lá. E tem mais, viu? Vocês pensam que parou? Parou nada. Olha aqui a carteira do Inter. Olha aqui. Olha a carteira com o meu Black do Inter, ó. Ó, que luxo, né? Pois é, pessoal. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês, para mostrar que realmente no Inter tem tudo isso e muito mais. E não interessa se você tem o cartão Gold, se você tem o cartão Platinum ou tem o Black. No Inter, você pode, com todos os cartões, fazer compra no Super App, ganhar cashback no Gold e no Platinum ou no Black. Além de ganhar cashback com os cartões do Banco Inter, você ganha cashback comprando no Super App, no aplicativo do Inter, no Inter Shop. No Gold, por exemplo, usando este cartão, você vai ganhar 0,25 em todas as compras do Inter. No Platinum, você ganha 0,50 de cashback em todas as suas compras. E no Black, você vai ganhar 1% de cashback em todas as suas compras. Porque a gente pensa que o banco é apenas um banco, onde eu vou lá entrar no aplicativo, pagar conta de água, de luz, cartões de crédito, ganhar cashback como todo mundo está fazendo. No Inter Shop você encontra tudo isso e também você encontra passagens aéreas. dentro do Super App, o Marketplace do Inter, você vai encontrar também para comprar passagens. Vamos dar uma olhadinha no aplicativo? Veja! E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gente, só para vocês saberem, eu estou aqui no meu espaço café também e vou aproveitar e degustar aqui um cafezinho com vocês. Enquanto isso, Danilo vai mostrando passo a passo, tela por tela, onde vocês vão encontrar tudo isso que eu estou mostrando no InterShop. Clicando no InterShop, então, você terá a possibilidade de encontrar no InterShop os produtos do Inter, que são a marca do Inter, Inter Store. E você terá cashback. Por exemplo, esse par de meia do Inter Pig, você vai ganhar R$ 3,99 de cashback, 10% de cashback comprando esse par de meia. Essa bolsa Inter Verão Alça Preta, olha que linda, R$ 67,00. 10% de cashback, R$ 6,70. Dá uma olhadinha nessa capa de chuva transparente. Também tem cashback, tem disco. Olha esse guarda-chuva, né? Sombrinha Inter Preta, né? Olha que linda. Olha para o pet que dormiu, olha a caminha do pet interoficial. Vai pagar R$ 159,00, desconto de 10%, R$ 15,90 de cashback, hein? Legal, né? 10% de desconto. Roupa para criança, mochilas, bermudas. Agora, olha essa carteira que eu estou mostrando para vocês. Olha essa carteira que o Danilo está mostrando aí também na tela. Linda, né? Olha o preço dela aí, tá vendo? Então tem tudo o que vocês quiserem, né? Então, vamos dar uma olhadinha na mala, né? Pessoal, ah, Leandro, mostra a mala. Vamos ver a mala então. Olha, essa tag que eu mostrei aí, a tag de mala laranja do Inter, aqui também você vai encontrar, hein? Olha a minha malinha de viagem aí, olha a malinha de viagem do Inter, hein? Legal, né? Tem até estojo de maquiagem nesse ser couro, tem aqui também, né? Não é legal? E olha a almofadinha de pescoço do Inter, tem também aqui. Viu aí o Inter Store? Agora vamos dar uma olhadinha no Inter, é, no Inter viagens, Inter travel, né? Então, clicando em Inter travel, vamos dar uma olhadinha, passagens aéreas com o melhor preço. Então, eu vou pesquisar, por exemplo, o Brasil, logicamente, origem São Paulo, todos os aeroportos, e eu vou colocar destino Portugal. Vamos por Portugal. Vamos para Lisboa, né? E vamos colocar a data, vamos jogar lá para o mês de abril, que é o mês barato para viajar, e vamos por a ida e a volta, do dia 5 ao dia 12 de abril. Passageiro, vamos colocar aqui, dois adultos e duas crianças. Pronto. Então, eu estou selecionando, vou colocar a classe, é, vamos de classe, nada de coisa econômica não, vamos de classe, primeira classe, né? Nós merecemos ir de primeira classe, nada de econômica não. Vamos viajar de primeira classe. Todo mundo aqui, bem viajado, né? Todo mundo quer ir bem, lindão, né? E, caso vocês queiram aproveitar um segurinho de viagem, também tem no aplicativo do Inter. o aplicativo do Inter é tão interativo, que tem tudo o que você imaginar. Até seguro de viagem, você encontra esse aplicativo. Não é brincadeira? Não é brincadeira não, é sério. Pronto. O aviãozinho começa a flutuar, dá uma olhadinha para vocês verem. Olha lá, está pesquisando, e eu vou tomando um cafezinho, enquanto isso. Gente, rapidinho, né? Em menos de cinco segundos, já apareceu aqui as passagens. Olha que beleza. Eu posso ir ida e volta, aí tem vários voos, tá? Então eu vou encontrar aqui, o horário, os melhores voos que eu quero. Logicamente, aqui eu estou vendo a simulação, mas você viu o preço aqui? 195 mil reais, 741 reais. O câmera está chorando aqui de rir, e a plateia que está me assistindo está rindo também. Gente, olha isso. Dois adultos e duas crianças indo para Lisboa, dia 5 de abril, voltando dia 12 de abril, classe executiva, hein? Classe top, né? E aí você pode comprar. E vai ganhar cashback, hein? Lembrando, olha isso aqui. Essa passagem aqui, por exemplo, dia 5 de abril, você ganha de cashback 5 mil, gente, olha isso aqui, 5 mil 428 e 20 de cashback. É, então assim, o que eu quero mostrar para vocês, na verdade, que eu estou fazendo uma simulação, para vocês saberem que no aplicativo do Inter tem tudo isso daqui, né? Vocês estão vendo que ele é bem interativo, o aplicativo do Inter, você encontra tudo para viajar no aplicativo do Inter. Então, você que é cliente do Inter, tem cartão de crédito, Gold, Platinum e Black. Vai viajar? Faz uma busca no aplicativo do Inter, quem sabe para onde você vai, sai mais barato comprando pelo Inter, porque você vai ganhar cashback e cai na hora, né? Então, você vai fazer a compra, vai ganhar cashback e quem sabe se a viagem é sua, você faz uma viagem com economia. Não é verdade? No aplicativo do Inter, dentro do Inter Travel, você encontra isso que eu acabei de mostrar para vocês. Passagens aéreas, seguros, produtos no Inter Store, você compra tudo no super app do Banco Inter. Gostaram? Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Dom Moreno Romero, um grande abraço. Gabriela Neves, um grande abraço. Aline Marques, um grande abraço. Moisés Rifani, um grande abraço. Neide Aparecida Costa, de Ubatuba, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus. E aí Tchau, tchau. Tchau.